Olha só, quero agradecer aqui a vocês, né, parabéns aí por esse trabalho bonito, né, que é trazendo as raízes do forró pé de serra. E o forró, forró é o Nordeste, a cara do nosso, Nordeste é a cara do nosso sertão, a cara do povo nordestino. Agradecer a vocês e uma palhinha aí pra gente encerrar. Vamos simbora. Simbora. Vamos lá, as mãos do forró, bola show. Puxa o fone, meu safaneiro. Oi, é forrózão, a personalização forrozeira é pra vocês. Eu cheguei pra fazer um forró merengue pra vocês. Vão brigando a massa para comigo mexer. Forró piando, batendo o pé no chão. É coitando, nós carosão com coração. Eu cheguei pra fazer um forró merengue pra vocês. Fazendo a massa para todo mundo mexer. Forró picado, no vento e no pé no chão. É coxa com coxa, coração com coração. Beijo na boca, corpo molhado. Beijo no amor, bem apertado. Fazendo tudo, apaixonado. Era um botão do forró merengue. Era um botão do forró merengue. Alô, é tão tudo? Alô, rapaz, tudo, meu irmão. Mas tá gostoso, mexe, mexe. É a boca que faz, meu bem. É a boca que faz, meu bem. Tá gostoso. Mexe, mexe. É na boca que faz, meu bem. É na boca que faz, meu bem. Tá no sentido, se por lá, na salão do natural. E a senhora quer mexer, mamãe. A senhora quer mexer, mamãe. A senhora quer mexer, mamãe. É a boca que faz, meu bem. 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 Obrigado.